Papai Noel chegou mais uma vez aqui em Maringá, dessa vez foi ali no Parque do Japão, olha ele chegando aí, ele com a Mamãe Noel cumprimentando todo mundo, tava tudo escuro, de repente as luzes se acenderam e olha como é que ficou bonito o Parque do Japão e foi fogos pra tudo quanto é lado, a festa foi bonito, nosso repórter Evandro Mandadori, juntamente com o cinegrafista Wemerson de Carvalho, acompanhou, vamos ver. Em mais um ano o Parque do Japão foi inserido na programação do Maringá Encantada, os funcionários da empresa contratada trabalharam durante dias e o local que já se destaca pela beleza natural ganhou enfeites natalinos especiais. E não era nem oito da noite ainda, quando milhares de pessoas de Maringá e região vieram prestigiar o acender das luzes e a chegada do bom velhinho. O que a gente quer é isso, que os espaços públicos eles sejam ocupados pela população, que as crianças, as famílias possam usar as praças, os espaços públicos, por isso nós estamos levando as promoções, os eventos, iluminação e enfeitando a cidade. A diretora do parque afirma que a decoração ganhou cara nova e muitas surpresas, por conta disso vale fazer essa expectativa. Esse ano é uma temática diferenciada, vocês vão verificar que tem muito LED e tem uma surpresa, muito boa, para daqui a pouco. Quase oito e meia da noite e nós já estamos sentados aqui, eu, o Héctor e a Lavínia, nós estamos esperando aqui para o acender das luzes. Esse é o momento de maior expectativa, né Héctor? Verdade, primeiro ano que eu estou vindo com ela aí, com a minha filhota, né, para conhecer todo esse prestígio aqui, foi colocado para a população de Maringá e região, né, e a ansiedade é bastante, bem grande. Aí ela também fez questão de vir, ela mesmo me convidou para vir, né. Ela que quis? Ela que quis, na verdade, né, e nós tínhamos outras opções também e ela falou, não papai, quero ir lá na Praça do Japão ver o Papai Noel. Então nós estamos aí ansiosos, né, sentamos aqui agora e estamos aguardando, né. E a ansiedade logo deu espaço à emoção. Assim que o Papai Noel chegou, a alegria tomou conta das crianças. Olha só essa mocinha, tão feliz que não parava de jogar beijos, um atrás do outro. E logo todas as luzes foram acesas. Os enfeites ganharam formas e iluminaram todo o parque. Mal deu tempo de apreciar a decoração e os olhos se voltaram para o céu. 15 minutos de fogos, um espetáculo à parte. Aprovadíssimo! Maravilhoso, muito lindo. É a primeira vez que eu vim aqui no Parque do Japão com isso aqui. Muito lindo! Este ano os visitantes do Parque do Japão contam com uma novidade a mais. Este túnel que foi instalado aqui no meio da área de lazer. Ele é bem semelhante ao que está instalado próximo à Catedral de Maringá. Claro, com algumas diferenças. A estrutura remete totalmente à terra do sol nascente. Semelhante ao túnel com arquitetura japonesa, a decoração ainda conta com uma grande luminária. Luzes que ficam ao redor dos lagos e enfeite nos quatro cantos do parque. Para quem gostou e pretende passar por aqui, a visitação começa às 8 da manhã e termina só à meia-noite. O parque estará decorado até o dia 26 de janeiro. Lindo, né? Maravilhoso. Natal é sempre uma data especial, né? Que vida e nascimento. Então é lindo. O que você gostou mais? As luzes, né? Iluminação. Está lindo. O parque já é bonito? Já é lindo, né? De dia já é lindo. Imagina agora à noite. Superou as expectativas. Foi maravilhoso.